Nesse vídeo você vai conhecer o Galaxy Z Fold 3, o melhor smartphone da Samsung lançado até hoje. Raul, eu sou o professor Mauri e nesse vídeo eu vou te apresentar as principais características do Galaxy Z Fold 3, smartphone dobrável da Samsung. Mas antes, se inscreve aqui no canal, dá o seu joinha e clica na sinetinha para ser notificado quando sai vídeo novo aqui no canal. Vamos lá? Tá? Começando pelo design, uma palavra que defini muito bem é impressionante. Se você ainda não teve a oportunidade de pegar no smartphone dobrável, de mexer no smartphone dobrável, vá a uma loja, tem loja da Samsung espalhada aí pelo Brasil inteiro, tem as lojas dos varejistas, procure esse aparelho para você pegar ele com a mão porque, meu Deus, é muito diferente. Você não acredita quando você começa a dobrar aquela tela e o negócio continua funcionando, é muito diferente. E ao mesmo tempo que é impressionante porque é uma tela flexível, ele é robusto. Quando você pega o Z Fold na mão, impressiona porque ele te passa segurança. Você fala, como que é o aparelho que dobra no meio? É tão robusto. O acabamento de metal que a Samsung colocou faz muita diferença. Quando ele está fechado, ele é um bloco. Você fala assim, meu, isso daqui não vai quebrar. Isso é muito legal. Se você ainda não se impressionou, é porque você ainda não sabe que esse aparelho dobrável, senhoras e senhores, ele é resistente à água. Isso mesmo. Você pode entrar com o seu Z Fold em um aparelho dobrável na água. Cara, não recomendo. Obviamente, vamos deixar isso, sei lá, para acidentes, às vezes caiu na piscina, caiu na privada. Não é para você nadar com ele, não é para você tomar banho com ele. Mas está ali como um fator de segurança. Mas o fato dele ser dobrável, ter dobras ali, ter brechas, entradas, ele ainda ser resistente à água realmente é de impressionar. Vamos falar agora das telas. Isso mesmo, ele tem duas telas. Ele tem uma tela externa, que é uma Dynamic AMOLED de 6.2 polegadas, uma proporção de 24,5 por 9 e taxa de atualização de até 120 Hz. Essa seria a sua tela do smartphone comum, do dia a dia ali e tal. Aquilo que você já faz no seu smartphone, você vai fazer nessa tela. Quando você quiser ter uma experiência maior, mais imersiva, te trazer mais possibilidades, aí basta abrir o aparelho para ter uma tela gigante. Você vai ter um tablet na sua mão. Isso aí é uma tela de 7.6 polegadas, também AMOLED, uma proporção de 22,5 por 18 e tem uma taxa de atualização variável de 11 até 120 Hz. Uma experiência meio até boba, mas que eu acho que é divertido compartilhar. Deve ter imagens aí para vocês. É quando a gente está utilizando o Google Maps. Você faz lá a busca no Google Maps e aí quando você acha o ponto que você quer, você vai lá e simplesmente abre para o modo tablet ali e aí ele faz o redimensionamento automático. É uma outra experiência. É muito legal. Meu, de verdade, acho que é só vendo, sabe? É ver com a mão. Tem que ver com a mão. E quando eu disse que esse era o melhor aparelho da Samsung, pelo menos até agora, eu não estava brincando não, porque ele vem com Snapdragon 888, com 12 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento. Ou seja, imagina alguma coisa para rodar nesse smartphone. Ele vai rodar. Se está disponível no mercado, ele vai rodar, não vai ter gargalo, vai dar conta de tudo. E para dar conta dessa máquina, a Samsung colocou uma bateria, na verdade duas baterias, que elas são interconectadas ali dentro do aparelho, que somam 4.000 mAh. O Snapdragon 888 é um processador de 5 nanômetros, ou seja, é um processador que economiza bastante bateria. Mas 4.000 mAh, podia ter um pouquinho mais. A gente sempre quer um pouquinho mais de bateria. Imagina esse produto com 5.000 mAh, ia durar para sempre a bateria nele. Indo agora para o conjunto de câmeras, nós temos aí na traseira um conjunto triplo. Isso mesmo, são três câmeras, sendo a principal de 12 megapixels, com estabilização ótica de imagem. Nós temos uma ultra-wide também de 12 megapixels e uma teleobjetiva de 12 megapixels, ou seja, você vai conseguir fazer zoom ótico com a sua câmera. Temos também as câmeras frontais. Isso mesmo, nós temos duas câmeras frontais, já que temos duas telas nesse aparelho. Na parte externa, nós temos uma câmera de 10 megapixels. Mas na parte interna, é a câmera que chama a atenção de verdade. E não é nem pela quantidade de megapixels, é porque essa câmera fica embaixo da tela. Isso mesmo, ela fica escondida embaixo da tela. Tem tela em cima da câmera! E até por isso que ela tem apenas 4 megapixels. A resolução dela é bem baixa, mas você não precisa dela para fazer selfies, já que você tem a câmera frontal da tela externa de 10 megapixels, ou você pode utilizar ainda a câmera traseira para fazer selfies também. Então, funciona bem. Essa câmera da tela interna, essa câmera que está embaixo da tela, ela está ali para fazer videoconferência, para você manter o aparelho dobrado em cima da mesa e fazer a interação através dessa câmera. Ou seja, ela vai ter um uso bem específico. E isso, óbvio, ajuda a criar uma experiência mais imersiva, porque só tem tela. Só tem tela. Você não está vendo um filme e do nada tem um recorte da câmera. Você está jogando e tem um recorte da câmera. Não, é tudo tela. Tenho que trazer aqui uma outra informação que é extremamente importante. Você é fã das canetinhas, fã da linha Galaxy Note? Esse é o primeiro Fold, primeiro aparelho dobrável que tem suporte à caneta. Isso mesmo, existe uma S Pen para o Galaxy Z Fold 3. No começo, eu confesso que eu fiquei bem desconfiado. Falei, como que a Samsung vai fazer uma caneta que tem uma ponta bem fina, bem aguda ali, numa tela que é flexível? Porque se a tela é flexível, significa que ela é maleável, ou seja, ela é mais suscetível a riscos. E eles foram lá e fizeram uma caneta que funciona, funciona bem, tem um toque maravilhoso, tem uma precisão maravilhosa e não risca a tela, malandro. Os caras realmente manjam mesmo do que estão fazendo ali. E a experiência para quem quer usar a canetinha ali, para fazer anotação, para fazer desenho, na tela grande, meu Deus do céu, que delícia, de verdade. Se você gosta de ter essa experiência, se você é fã da linha Note, tenho certeza que o Z Fold 3 vai te atender muito bem. No momento dessa gravação, você pode comprar um Galaxy Z Fold 3 pela bagatela de R$ 11.500. É muito dinheiro, meu. É muito dinheiro, de verdade. É muita grana. E aí? Você pagaria tudo isso? Você acha que vale tudo isso? Meu, tem muita tecnologia nesse produto. Não tem nada parecido no mercado, de verdade. Assim, esse tipo de produto mostra que a Samsung está um passo à frente de muita marca. Mas você acha que tem condições de um smartphone custar tudo isso? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Aproveita também, se inscreve no canal se não se inscreveu, deixa o seu joinha e clica na sinetinha para ser notificado quando sair mais vídeos. Até a próxima. Raul, tchau.